Olá meninas e meninas! Hoje eu vou mostrar para vocês a casinha do urso. Ela é toda feita em PVC. A estrutura dela foi feita pelos meus pais para o aniversário da minha filha, que foi desse tema, né? Então a gente colocou isso na decoração. E a parte de tecido foi toda feita pela minha mãe. Vou mostrar aqui em cima. E vou mostrar aqui para vocês. O meu pai colocou essa junção aqui. Eu queria mais fazer um vídeo mesmo para mostrar para vocês que é possível fazer uma casinha dessas em PVC. E tecido, que foi o que aconteceu. E eu uso aqui no meu apartamento. Então a gente usando a sacada aqui. Vou mostrar aqui. Então eles criaram meio que uma estrutura. E meu pai calculou o tanto de cano que ia. E minha mãe fez umas amarrações aqui para a casinha não sair, né? Aqui embaixo a gente mandou umas florzinhas. Que também tem elástico para segurar. Vou tentar mostrar por dentro aqui. Foi a primeira casinha que a gente fez entre você, né? Olha lá em cima tem toda a estrutura. Quebraram bastante a cabeça. Eu acho que demoraram uns três meses, eu acho, para fazer essa casinha. Mas ficou perfeita. E utilizar muito. E é muito legal porque é um material bem barato. Se alguém quiser, eu até posso fazer um vídeo conversando com eles. Eles explicando e talvez tentando ensinar um pouquinho como que faz aqui, ó. Deixa eu mostrar a portinha primeiro. Ó, minha mãe fez a portinha assim. É tudo tecido, tá? Foi feito o tecido. Ela colocou um velcrozinho. Pra fechar aqui a portinha. E aqui ela colocou uma telinha, ó. Ficou bem parecido com uma janelinha. Só que isso aqui, a minha filha quer toda hora abrir, sabe? A janela, como se fosse uma janela mesmo. Mas eu acho que se fizesse aberto, ela ia meio que ficar mole a casinha, sabe? E a gente acabou fazendo desse jeito. É uma opção bem legal pra quem quer vender. Gasta-se muito em tecido, tá? Então, se você comprar um tecido mais barato. Ou não fazer com bordado, assim, que nem foi feito aqui. Pra diminuir custo, né? Se você for fazer pra vender. Se não, daí você investe um pouquinho mais. Eu sei que esse tecido aqui, debaixo aqui, a minha mãe usou, ele é mais em conta. Mas os outros, por exemplo, do telhado ali, que é esse de tricoline aqui, ele é mais carinho. Então, como vai bastante tecido, que eu nem sei... Deixa eu levantar. Pera aí. Vou tentar mostrar. Mais longe. Eu acho que eu tenho um metro e setenta e quatro. Deve ter um metro e sessenta. Essa casa, mais ou menos. Ó. Então, é isso. Ela fez um colchãozinho ali também, com rufadinha e tudo. Mas eu tirei pra lavar. E eu coloquei aqui fora agora pra... Ela poder brincar bastante. As coisinhas dela, tudo aqui. E ali, ó, tem uma janelinha. Aquele lado ali, ela colocou uma janela também. Eu acho que deveria ter colocado a janela em todos os lados, sabe? Porque fica mais legal quando a gente brinca. Quando eu tô brincando com ela. Mas... Dá pra ver um pouquinho de estrutura ali, ó. De como minha mãe fez. Mas é isso. Eu queria só mostrar pra vocês. Isso que eu tinha feito já ano passado. Num aninho dela também. E a gente usou. Então, eu só queria mesmo mostrar pra vocês. Como que é a nossa casinha da Mache e o Urso. E deixem nos comentários se vocês quiserem. Que a gente faça algum vídeo com os meus pais. Eles explicando certinho. Porque eu só queria realmente mostrar mesmo. Tá bom? Um abraço. Valeu.